Neste momento estamos deixando a região portuária de Copenhague, Estocolmo, deixando para trás o tempo que operou bastante de ontem para hoje. Esperando que tenhamos uma temperatura mais amena e um tempo mais bonito. Estamos em Tallinn, capital da Estônia. Nós já exploramos o cruzeiro como um todo, mas não é tão grande. Tem uma capacidade para 1.300 pessoas, porque os quartos são bem apertados. Vou pegar uma tomada aqui. Vá está Estocolmo. Vamos pegar uma tomada. Vamos ao mar Fáltico. Por que estamos procurando o terminal? O terminal. E lá vamos nós. Vamos pegar uma tomada da bandeira da Estônia. Muito desprezo. Isso aí. Tchau.